Fala seus nerds, tudo joinha? Você acompanha o Dragon Ball Super? Ame ou odeie, mas Dragon Ball Super é uma mistura de nostalgia e novidade. De um lado temos o já conhecido os guerreiros Z, é, quem não conhece os nossos guerreirinhos? E de um outro novo e fascinante universo de personagens novos a serem explorados. O anime, que foi lançado em 2015, está próximo de completar 2 anos com 83 episódios até o momento. Com tantos episódios, as novas aventuras de Goku e seus amigos têm dividido os fãs. Há aqueles que amam, pois estavam com saudades de ver mais uma vez o homem mais forte do universo em ação. Mas por outro lado, os fãs mais conservadores acreditam que seria melhor ter deixado Dragon Ball como estava, finalizado. Mas como todos nós sabemos, Dragon Ball Super está aí, você goste dele ou não? Desde os filmes que prescenderam o lançamento da animação, os criadores estavam explorando bastante os 12 universos que existiam na trama. Tal exploração tem me surpreendido a cada novo episódio de Dragon Ball Super, que pensando nisso eu decidi explorar um pouco mais sobre esses novos personagens, e escolhi o curioso e fofo Zenon-sama, o rei de todos, como é conhecido. Então, bora lá seus nerds! 1. Seu poder Apesar de sua pequena forma e voz infantil, o Zenon-sama é o ser mais poderoso de todos os 12 universos de Dragon Ball Super. Não deixe que sua aparência amigável te engane. Responsável por vigiar os 12 universos, que originalmente eram 18, o pequeno Zenon certa vez destruiu os 6 universos após simplesmente um surto de raiva. Ele ficou bravinho e destruiu os 6. 6 universos! 2. Seu único amigo é o Goku. Devido ao seu grande poder, Zenon-sama se sente muito sozinho, já que a maioria dos outros seres do universo o teme. Contudo, quando o nosso herói reconheceu o Todo-Poderoso Rei de Tudo, não se sentiu amedrontado com seu grande poder. E isso fez com que Zenon-sama adquirisse por Goku certo apreço, chegando até a convidá-lo para ser seu amigo, já que se sentia sozinho. 3. Seu nome. O personagem que foi inserido para ajudar a explicar como é mantida a ordem dos 12 universos de Dragon Ball Super, traz em seu próprio nome qual é o seu papel no anime. Zenon-sama é conhecido dentro da mitologia da animação como Zen-O, que, em tradução exata do japonês, quer dizer exatamente o que eu tenho dito desde o início do vídeo. Rei de todos. Ou seja, quem manda em tudo é sim aquele baixinho fofo. 4. Sua aparência. A primeira vista, o personagem realmente não é capaz de apresentar a verdadeira dimensão de seu poder. Seu tamanho diminuto e sua voz doce infantil esconde quem ele realmente é. 5. Seu castelo. Ser a criatura mais poderosa de todos os 12 universos não é uma tarefa nada fácil. E como diria Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para Zenon-sama, além das responsabilidades, o seu poder lhe trouxe o isolamento. Vivendo no topo de uma água-viva gigante, o Rei de Todos mora em um palácio cercado por 12 rochas flutuantes que seguram os 12 universos. E aí, nerds, gostaram? Gostariam de ver mais listas com curiosidades de personagens de anime? Se gostaria, comente aí. E se você gostou do vídeo, é claro, compartilhe para todo mundo nas suas redes sociais. E se você não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. E é claro, deixa aquele seu like maroto. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.